É galera, subindo morro, descendo morro, buraco Tem monte porque aqui, não estou hoje Olha o final de vizinho ali Está saindo lá em Tobias Barreto Está saindo lá em Tobias Barreto Está saindo lá em Tobias Barreto Tá saindo lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amiguinha Essa pista sai lá na outra perto E aí E aí E aí E aí Aqui é Paracajú, né? Pronto, é isso mesmo. Obrigado, viu? Pode passar. A gente não pega esse trânsito. Que engenho ruim danado, velho. Essa aí. Essa mesmo que eu queria ir. Olha aí por dentro da cidade. Olha aí. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.